Aí, pega a visão que é o madrão, tipo como, ó Ó meu bem, com você quero ir, ó, finito e aléfica, zém Na garupa do draquinozinho, no aceno, ó, tem medo É limpinho no rabão, joga o cabelo, seu jeito O M acelera mais que a M, foi tu certo, vai vendo O EBM no peito, cortando o vento E momento, chagueando pra melhor, o ataque tá tendo Vai joga, ou vai joga gostosa, vai joga, ou vai joga gostosa Eu tô falando, é mesmo a fita, se eu deixar a BM ela toca Vai joga, ou vai joga gostosa, empira o rabão, vai pular logo BM dá, joga no peito e ela mata o dedo, faz invejosa Vai joga, ou vai joga gostosa, vai joga, ou vai joga gostosa É os trimestres, é os metralhas, cê tá ligado, mandaram das obras Segunda Feita Eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na BT e vou te ver Preta Eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na BT e vou te ver Só me espera lá no portão Eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho Estatuto de vilão As virene na bota do bode sem faca Na maldade do menor das prata Mas eu quero ver pegar Não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá puxando o bode Fala pro pai que cê tá no meu nome Tu vai cadar, te eu vou cá, Juliette Tu de bad cat eu vou te sincone Tu vai cadar, te eu vou cá, Juliette Tu de bad cat eu vou te sincone E eu vou te sincone Preta Eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na BT e vou te ver Preta Eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na BT e vou te ver Obrigada Vou dar fuga na BT e vou te ver Tá poçado na nave que eu tô andando Tá poçado com quem eu tô colado Tá poçado no quarto que eu tô gastando Mas lembrou nas antigas que vivia criticado Lembrou nas antigas que vivia criticado Lutei nessa guerra, fui atrás da minha vitória Hoje é dia de imprensa Hoje é dia de glória Sou merecedor, então respeita a minha história Sou lá do tabu, aonde só tem mano da hora Contra a sua inveja eu tô com fogo no vetola Contra a sua inveja eu tô com fogo no vetola Então invejoso, vê se tu não chora Quando a nossa tropa tá ligado pra sair de coroa Na segunda nós trouxe a Tenerê Terça-feira nós trouxe a Ducado Quarta-feira chegou a MT Quinta-feira chegou a não batalha Sexta-feira é dia de rolê Desintoquei da garagha transalpa Sabadão nós tá tirando um lazer De GS das novas pra rupa E domingão eu parei pra perceber Que a mata tava cheia de nave Tinha moto até pra eu escolher Diferentes modelos e carena E nos que perguntam eu vou responder Essa é a semana dos mandrac E cada dia uma nave diferente Golubou roletando por toda a cidade Sem cap, sem placa, sem retrovisor Se trombar, viatura é vulgar na favela Entra no beco, soma e nas vieiras Faz comer poeira na rua de terra Sem cap, sem placa, sem retrovisor Se trombar, viatura é vulgar na favela Entra nos becos, soma e nas vieiras Faz comer poeira na rua de terra Entra nos becos, soma e nas vieiras Faz comer poeira na rua de terra Os times ficam bravos e chamam no copão que eles não pegam Não pegam, não pegam e chamam no copão que eles não pegam Não pegam, não pegam, caralho, as minhas traga